Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer algumas dicas aqui de State of Decay 2 Eu comecei a jogar esse jogo recentemente Eu joguei com meu amigo Neil Hayden, joguei em cop com ele E já tive algumas experiências bem bacanas com o jogo Já joguei mais ou menos umas 4, 5 horas do jogo E já deu pra experimentar como funciona o jogo Só que eu não cheguei a jogar o State of Decay 1 Então cara, eu fiquei meio perdido no State of Decay 2 Então eu pedi a um amigo meu, que é o Aliados Gamers Que ele tá trazendo bastante conteúdo Ele é fã, ele é fã mesmo do jogo Ele jogou pra caralho o State of Decay 1 E tava muito ansioso, comprou inclusive a versão Deluxe Deluxe, versão Gold, sei lá Do State of Decay 2 Justamente porque ele é muito fã do jogo E eu tô jogando pelo Game Pass Eu vou ser sincero pra você Eu não tinha interesse de jogar e nem de testar esse jogo Mas eu vi vários amigos meus jogando esse jogo E praticamente já fazendo quase que 100% do jogo E uma das coisas, cara, que me desanima a jogar jogo da Microsoft É justamente, vai A dificuldade de abrir conquistas Como por exemplo, vocês podem ver Halo, Geass São extremamente cagadas todas as conquistas desses jogos São extremamente, cara, muito demoradas Muito, cara, sem necessidade, tá ligado? Então eu gosto, velho, de jogar o jogo pelo jogo Mas também gosto de jogar pelo objetivo Para poder fazer 100% no jogo Abrir as conquistas Isso é legal, isso é divertido, cara Você jogar o jogo e ter a recompensa de uma conquista Então esse jogo, ele tem as conquistas até bacanas, velho E até muito fáceis de fazer Então isso é uma das coisas que me animou a jogar também E não só isso, velho Me animou a testar, na verdade Foram as conquistas também E eu testei o jogo E sim, cara, posso recomendar pra vocês Que é um jogo bacana É um jogo divertido de ser jogado Apesar de ele estar com bugs ainda Acho que ele não está totalmente finalizado, velho Não era pra ter sido liberado agora Eu creio que recentemente Recentemente aí, provavelmente há pouco tempo Possa ser lançado aí um patch de correção Que vai ajudar algumas coisas O jogo tem alguns problemas Principalmente pra você jogar em copy Você vai jogar em copy Você vai encontrar alguns bugs no jogo Principalmente, eu estava jogando com o Neil Heiden Ele entrava na minha base Ele não conseguia acessar lá o inventário Por exemplo, não aparecia pra ele a opção de ir no inventário Ele tinha que sair do meu jogo e entrar de novo Pra poder aparecer E várias vezes ele teve que fazer isso Por causa de bugs, velho E, cara, isso é uma coisa que atrapalha jogar a tina da gente Mas, cara, o geral do jogo pra você jogar É muito divertido Mas, como eu já disse Eu não joguei o jogo 1, por exemplo Então eu não tenho a manha de como funciona Porque são muitas informações São muitas coisas que você tem que fazer Que você tem que gerenciar no jogo Então eu pedi, como eu falei pra vocês Eu pedi algumas dicas de como funciona o jogo De como jogar o jogo Pra que vocês entendam E também tem interesse Se você que aí não testou o jogo até agora Tem interesse de testar Porque provavelmente você vai curtir E vai gostar muito Então eu pedi essas dicas para o Aliado Games E vou deixar aí o vídeo dele rolando pra vocês agora E com as dicas que ele passou pra gente E caso você tenha interesse de aprofundar mais Porque são muitas coisas bacanas que tem no jogo E, cara, é meio complexo algumas coisas Você tem que entender um pouco mais a fundo Então tem vídeo mais específico também No canal dele, beleza? Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Pra vocês olharem lá E é isso aí Tamo junto Valeu E espero que avalie o vídeo Deixa um like Deixa um dislike Se não gostou também Tamo junto Valeu É nóis E fica aí com o Aliados Games Fui Fala galera do canal Black Gamer Beleza? Aliados Gamers aqui com vocês Hoje trazendo aí galera Dicas rápidas Dicas rapidinhas aqui Para tentar ajudar você Que está no início do jogo Se vocês quiserem dicas mais profundas Com muito mais informações e conteúdo Dá uma olhadinha no canal Aliados Gamers BR Que vocês vão ter acesso a bastante coisa De State of Decay 2 Porque eu sou um fã do game Desde o primeiro Lá no 360 Depois ele saiu lá o remaster no Xbox One E agora nós estamos aí jogando State of Decay 2 Um grande jogo E galera As dicas rápidas que eu tenho para trazer para vocês São as seguintes É sempre bom vocês terem um kit sobrevivência no inventário O que são os kits sobrevivência? São lanches para restaurar o seu vigor físico Remédios para se curar Uma arma corpo a corpo de qualidade E uma arma de fogo com munição Isso aí é fundamental Não saiam da base sem esse kit Tá bom? Também é recomendado Quer dizer É essencial É fundamental Que vocês tenham uma ala médica Na sua base Para criar a cura da peste sanguínea Que é uma nova doença Que surgiu no jogo aí Alguns zumbis vermelhos podem te infectar E ao estar infectados Vocês só podem ser curados Dessa peste sanguínea Se tiver um remédio próprio para ela Que só dá para criar Quem tiver uma ala médica Tá bom? E além disso Quando você está ferido Você basta deixar os personagens descansando Se você tiver uma ala médica E eles vão simplesmente Se curando gradativamente Outra coisa também Que eu quero trazer para vocês aqui Para vocês terem como essencial Aí no jogo de vocês É ter um ou mais carros Carros na sua garagem Sempre levem carros E deixem lá na sua garagem Carros nunca é demais Em State of the K2 Tá? Uma regra básica de sobrevivente E sempre ter gasolina Para abastecer o seu carro Tá? Saiba que gasolina também é fundamental Pois se o carro acabar Você estiver no meio de uma horda ali Vai ser complicado você sobreviver Principalmente se estiver lá Com a saúde baixa Ou estiver já cansado Ou com sono Ou com fome Enfim Qualquer limitação Que o seu personagem possa ter Se você estiver a pé Você vai se dar mal Então o carro Ele se torna uma arma E além disso Ele tem o porta-mala Que se tornou Uma extensão do seu inventário Use e abuse Da parte de trás do carro lá O porta-malas Para guardar itens Porque você vai poder fazer Loots mais completos Se você tiver isso Se você tiver um carro Além É claro de que Você pode atropelar Tudo quanto é zumbi Exceto o grandalhão Mano O grandalhão Cuidado mano O Jaggernaut É um dos zumbis Mais perigosos E destrutivos Do jogo Outra dica também legal Sempre explore Verifique o que a sua base precisa Fique atento A necessidade Do que a sua comunidade precisa E explore E faça loot Dentro de locais Para trazer suprimentos Para a sua base Pois isso vai Com certeza Elevar a moral Da sua comunidade Outra coisa Essencial também Para que você cresça rápido É você juntar Muita influência Que é o dinheiro do jogo Para poder comprar Mais rápido possível Uma base maior E confortável E utilize também Galera Sempre os postos Avançados A seu favor E se possível Jogue em cooperação Com os seus amigos Pois tudo Que tem que ser aprendido Você pode ali Aprender e compartilhar Com eles E um ajudando o outro Com certeza Vocês vão progredir Bem mais rápido no jogo Além disso Toda influência Coletada por você No mundo dele É sua E vai te ajudar A evoluir No seu mundo Além dos vídeos De dicas Que eu tenho Lá no meu canal Tem também O State of Buguei 2 Que é uma brincadeira Que eu faço com o jogo Porque ele realmente É um jogo excelente Extremamente divertido Mas veio com muito problema De bugs Mano Sério Eu achei vários bugs E sempre tem um videozinho novo Lá zoando Com o State of Buguei 2 Ou melhor dizendo State of Decay 2 O jogo Que é cheio de bug Galera E se você gosta Desse tipo de conteúdo Com certeza Será muito bem vindo No canal Aliados Gamers BR Agradeço ao Black Gamer Por ceder o espaço Para eu estar falando com vocês Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Valeu E falou